Na pelada eu recebi um bolão, sem goleiro acertei travessão A galera quis me zoar, entrei no Youtube e mostrei pros irmão Gosto que até minha avó ia fazer, no vídeo um monte de craque é perder Na sequência eles deram risada e falaram Neymar Logo você? Ficou só ele, o gol aberto e só faltava empurrar ela E subiu, bateu na orelha dela E saiu, bateu na orelha dela E subiu, bateu na orelha dela Ficou só ele, o gol aberto e só faltava empurrar ela E saiu, bateu na orelha dela E subiu, bateu na orelha dela E saiu, bateu na orelha dela E subiu, bateu na orelha dela Depois do futebol do Domingão Lorenzinho isolou um bolão Ele entrou no fute, paródia Falta da ruindade, mostrou pros irmão Quando a zica sentiu de poder Até mesmo um craque ela pode deter Na sequência eles deram risada e falaram cristiano Logo você, logo você, logo você, logo você Ficou só ele, o gol aberto E só faltava empurrar ela E subiu, bateu na orelha dela E saiu, bateu na orelha dela E subiu, bateu na orelha dela E saiu, bateu na orelha dela Foi só ele, o gol aberto E só faltava empurrar ela E subiu, bateu na orelha dela E saiu, bateu na orelha dela E subiu, bateu na orelha dela Foi só ele, o gol aberto E só faltava empurrar ela E saiu, bateu na orelha dela E subiu, bateu na orelha dela E saiu, bateu na orelha dela E subiu, bateu na orelha dela Olha isso, cara Presta atenção no serviço, Reginaldo O Reginaldo O Reginaldo O Reginaldo